Bom, a gente retorna aqui ao Brasil para falar, claro, da onda de calor. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que mais da metade da população brasileira vive em áreas onde a onda de calor representa grande perigo à saúde. São mais de 116 milhões de brasileiros sofrendo com as altas temperaturas. Então a gente vai para as ruas aqui de São Paulo com o repórter David Tarso. David, quantos municípios estão sob esse alerta vermelho, qual o estado que tem o maior número de cidades nessa área abrangida pela onda de calor e qual a temperatura nesse momento aqui em São Paulo? Bem-vindo, boa noite. Oi, Oberreit, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, a situação é crítica em 2.707 municípios do território nacional, o estado que lidera essa lista com o maior número de municípios, com as temperaturas chegando aos 40 graus. Minas Gerais, na sequência, aparece aqui o estado de São Paulo e depois o Paraná. A sensação térmica na grande São Paulo, mais especificamente em Jundiaí, chegou a 63 graus. Isso às 10h25 da manhã. Imagina o calorão logo pela manhã. No Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica ficou em 58 graus. Claro que as temperaturas estavam mais amenas do que isso, do que essa sensação térmica, mas os especialistas dizem que provoca bastante desconforto e a gente sente esses efeitos, claro, adversos à pele. Por isso que até mesmo os médicos recomendam a ingestão de água, principalmente ficar atento aos idosos, às crianças que não reclamam de sede, em relação à ingestão de frutas, todos esses cuidados que sempre são repassados e principalmente agora, porque, segundo os especialistas, as temperaturas estão 5 graus a mais do que o normal. Mas hoje, por exemplo, aqui na capital paulista, então, essa sensação térmica absurda, mas no bairro da Moca, por exemplo, a sensação, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, foi de 39 graus. A temperatura por lá chegou a isso, mas a média acima dos 37 graus. Eu citei o Rio de Janeiro, com essa sensação térmica de 58 graus Celsius, mas a temperatura efetiva foi de 35 graus. Mas, claro, que toda essa situação tem gerado diversos efeitos para a gente, ser humano, conseguir lidar com todo esse calorão no dia a dia. E a onda de calor, ela só é onda de calor considerada efetivamente depois de 5 dias. Então, a previsão é de que as temperaturas comecem a cair um pouco nessas regiões que mais têm sofrido, Sudeste, Centro-Oeste, uma parte do Norte, a partir desta quarta-feira. Pelo menos, essa é a previsão a partir do feriado, né? Com as temperaturas caindo um pouco por conta de chuvas e tudo mais. Agora há pouco, até aqui na capital paulista, nessa região de onde nós falamos ao vivo, no Parque Iberapuera, estava caindo uma garoinha bem fininha. Só para dar uma refrescada, realmente refrescou a sensação térmica aqui, nesse lugar de onde nós falamos, mas a intensidade durante a tarde foi bastante grande, até na Grande São Paulo, mas especificamente em Guarulhos, houve o registro de crianças passando mal naquelas escolas de lata, que são escolas que têm o teto de alumínio. Então, claro que eleva bastante a sensação térmica nessas unidades. O estado do Mato Grosso, por exemplo, decretou emergência por causa da onda de calor. Então, pelos próximos 60 dias, medidas estão sendo tomadas em relação a isso. E aqui em São Paulo, também por causa de todo esse calorão, foi registrado uma notícia triste, registrado uma notícia triste, porque uma criança de apenas dois anos acabou perdendo a vida. O que aconteceu? Na Vila Maria, na Zona Norte, essa criança deveria ter sido deixada na escola pela manhã, mas tanto o motorista da van como também a auxiliar não perceberam e só foram notar que ela estava dentro da van por volta das 4h20 da tarde. Essa criança chegou a ser levada ao hospital, mas infelizmente ela já estava sem vida. E o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas atribui isso justamente por causa de toda essa onda de calor e a umidade relativa do ar baixa. Infelizmente tivemos essa perda registrada aqui em São Paulo, viu, Tiago? Pois é, David, uma nota obviamente triste e claro que os cuidados com as crianças devem ser dobrados, os idosos também. Todos nós temos que nos cuidar por causa dessas altas temperaturas, então é sempre bom ficar atento a todas as regras que a gente sempre fala.